Fala aí rapaziada, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do meu canal e hoje uma sensacional capa de filé de angus. Confere aí! Fala aí! Você é louco isso aqui para fazer carinho na dona natividade com essa faca, hein? Tá louco! Top demais! Rapaziada, vai ser um preparo muito, muito, muito rápido, mas eu vou falar para vocês. Quando eu vi essa carne aqui, ó, eu fui comprar outra coisa. Fui comprar uns temperos e aí do lado da onde eu fui tinha capa de filé de angus. Eu fiquei igual uma criança quando eu vi um doce, hein? Porque eu falei, meu, se capa de filé normal já é bom de angus, mas se liga aí rapaziada, ó, angus deve ser top demais. Cadê aqui, ó, meu pano para limpar as patas? Cadê, champs, meu pano? Vai ser demitido, viu, champs? Tem muita gente querendo o seu lugar, hein? Pessoal, o champs está falhando. Quem quiser assumir o lugar dele, deixa um currículo aí no comentário, hein? Porque o bagulho está louco. Pessoal, aqui é o seguinte, ó, eu vou assar inteira, é uma carne baixinha, né? A capa de filé, ela é tirada do bife ancho, tá? Terminou o bife de chorizo, eles tiram a capa do bife ancho, tá? E aqui eu vou fazer o que, ó, temperar com sal de parrilha da tamaru. É só isso aqui. Olha que carne linda, hein, champs? Muito. Você prefere essa carne aqui, champs, ou você prefere maminha? Maminha. Maminha? Depende de quem for, eu prefiro até essa carne aqui, champs. Essa carne aqui é top. Lógico, tem a maminha da minha modelo, né? Que eu prefiro ela, né? Rapaziada, é só isso, ó. Temperei antes, como é a minha preferência, todo mundo aí no canal já sabe. E agora é levar para o braseiro, andar de baixo. Vou deixar aí, eu acredito que essa carne vai ficar uns 5 minutos, mais ou menos, de cada lado. Mas nós vamos acompanhando junto. Vem comigo. Aí, champs, mostra aqui, ó. Travamento automático, ó. Rapaziada, esse pegador aqui, ó. Espetacular. Está à venda lá no Instagram da Tamaru Gourmet. Vai lá no Instagram dos caras, vê lá. Que top, hein? E olha esse chiadinho. Que espetáculo. Vou colocar aqui. Aí, rapaziada, o legal desse pegador é isso aqui, ó. Ó. Você trava aqui, ó. Ele fica fechadinho. Compacto, muito melhor para guardar. Se você tem um espaço desse aqui, ó. Você coloca aqui. E já era, ó. Fica fechadinho. Beleza? Mas vamos falar de churrasco. Na hora que estiver pronto esse lado, eu viro e falo para vocês quanto tempo ficou. Beleza? Tamo junto! Pessoal, do lado da gordura. Eu acabei deixando dez minutos aqui. Meu braseiro não estava muito forte. Mas olha só como essa gordura ficou. Olha que espetáculo. Agora eu vou virar ele aqui. Eita! Cheadinho top, hein, rapaziada? Você é louco, ó. E agora eu vou fazer do outro lado. Acabei deixando mais. O meu braseiro não estava tão forte. Também o steak está alto. É o que eu falei. Eu ia acompanhar aqui e falar para vocês quanto tempo ficou. Ficou dez minutos do lado da gordura. Eu fui girando ele de todos os lados para assar por igual. E agora eu vou deixar do lado da carne e falo para vocês quanto tempo ficou. Beleza? Segura aí! E agora eu vou deixar do lado da gordura. Nossa capa de filé passou trinta minutos aqui, ó. Ela ficou dez minutos de cada lado, assim. Depois mais cinco minutos de cada lado, assim, tá? Então deu no total trinta minutos. Vou tirar ela. Eu quero ela mal passada. Eu vou levar para a tábua e vamos conferir lá o ponto, beleza? Segura aí! Rapaziada, está pronta aqui a nossa capa de filé de angus. Meu, olha que carne linda! Que espetáculo! Olha só que top! Olha o quadriculadinho aqui no fundo, ó. Agora nós vamos cortar ela aqui e ver como ficou. Eu quero ela mal passada. Vamos ver. Olha aí, rapaziada, o pontinho, hein? Top, champs? Top! Olha aí, pessoal. Esse é o nosso ponto, ó. Esse é o ponto que nós gostamos. Rapaziada, como eu falei, queria carne mal passada. Aqui é assim. Até a criança de oito anos aqui gosta de carne mal passada. Você gosta como, champs? Mal passada. Esse é o nosso ponto aqui. Se você gosta de carne bem passada ou ao ponto, um pouco mais passada, é o seu gosto, não tem problema nenhum, não tem ponto certo, não tem ponto errado. O ponto é aquele que você gosta. A carne é sua, foi você que pagou por ela. Então não importa a opinião dos outros. É o seu ponto. Assim como aqui eu estou fazendo para mim, para a minha família. Então é o nosso gosto aqui, beleza? Esse aqui é o padrão que a gente gosta. E agora eu vou provar essa maravilha. A boca está cheia d'água aqui e já virou um oceano. Top demais, demais. Pega aí, champs. E fala aí o que você achou. Rapaziada, a capa de filé, no normal, sem ser a de angus, né? Você encontra em qualquer açougue. Ela é mais barata do que o comum. É uma carne um pouco mais tenra mesmo, um pouquinho mais dura. Mas é um sabor inigualável. É top demais e é mais barato do que outros cortes, tá? É espetacular para fazer churrasco. Eu já gravei várias vezes aqui para o canal e para as outras redes sociais vizinha também. Quero falar para vocês, irem lá no Instagram da Tamaru Gourmet. Tamaru Gourmet, sal de parrilha, o pegador que nós utilizamos aqui, ó. Top demais, com travamento aqui, ó. Você encontra lá no site dos caras. E outra coisa aqui, ó. Já vem com o logo Rufus Grill. Olha aí, pegou bem, champs. Certo? Então, todos os acessórios para churrasco você encontra lá. Ou você vai no site www.tamarugourmet.com.br Ou você entra no Instagram dos caras, Tamaru Gourmet. Visita lá, passeia lá, vários acessórios. Essa faca aqui, ó. Espetacular. Também é dos caras. E aí, na hora de você comprar lá, você digita o cupom Rufus10. E ganha 10% de desconto em qualquer produto que você comprar. Ah, e fala para eles também que você quer com o logo Rufus Grill. Né não, champs? A carne estava boa? Outra coisa, rapaziada, ó. Quem veste o Rufão é Free Session Surf Underline Camisetas lá no Instagram. Beleza? Tamo junto. Um beijo do gordo. Uou! Uou!